O que é a Assembleia Geral das Nações Unidas? O que é a Assembleia Geral das Nações Unidas? O que é a Assembleia Geral das Nações Unidas? O que é a Assembleia Geral das Nações Unidas? O que é a Assembleia Geral das Nações Unidas? O que é a Assembleia Geral das Nações Unidas?